Olá, boa noite. Eu sou o Vitor Dallarosa, editor do 2ª edição. Você vai ver daqui a pouquinho as repercussões do anúncio do corte de R$ 70 bilhões no orçamento do governo federal. Você vai ver também que 30 novas câmeras vão começar a monitorar a segurança nos principais parques de Porto Alegre. Daqui a pouquinho, a partir das 7h30 da noite, aqui na TVE.